Andréia, é engraçado como atletas em preparação, atletas de fisiculturismo, eles se preocupam com a dieta, com o treino, muito isso aí, se preocupam mais com o ciclo de ergogênicos do que qualquer outra coisa, mas não vejo uma preocupação adequada com o repouso e o principal, o sono, o descanso, dormir. Qual a importância de você dormir adequadamente, sugere-se assim, de seis a oito horas de sono por dia, quando a pessoa tem a privação do sono e não repousa o suficiente, quais são as principais consequências para o organismo do indivíduo? Professor, brevemente, então o sono é muito importante para qualquer pessoa, qualquer ser humano, principalmente no ajuste do ciclo circadiano, então assim, o sono ele faz uma restauração cognitiva de certa forma, ele preserva nossas funções cognitivas e essa privação do sono pode estar gerando uma má qualidade de vida. O que eu diria sobre isso é, às vezes quando a gente dorme pouco, a gente pode observar que no outro dia a gente talvez acorda às vezes mais agressivo, mais apático, isso porque a gente não teve as horas de sono suficientes que seriam para ter um ajuste na nossa qualidade. Olha, inclusive algumas doenças são relacionadas com privação do sono, doença arterial coronariana, diabetes e a própria depressão, ansiedade, que são fatores que a psicologia compreende e estuda muito bem. Olha, eu vou dizer para vocês, o próprio crescimento e a liberação do desejado hormônio do crescimento, que é o GH, o qual os atletas se preocupam tanto, pelas propriedades de controlar a gordura corporal, em alguns casos promover mais anabolismo, ele é liberado por volta de 30 a 40 minutos durante o sono, já que é um hormônio pulsátil, então inclusive auxilia essa liberação hormonal. Agora, o controle emocional durante o dia, para quem quer que seja, e no caso dos atletas, é muito importante. É muito importante, professor, porque a gente percebe, a gente consegue observar na prática, a pessoa que ela não tem uma qualidade do sono boa, eu vejo muitas pessoas também comentando que funcionam bem de madrugada, ou que, ah, não importa, eu compenso, mas isso aí não existe, tá? Eu até sugiro vocês a se interagir sobre isso, ler um pouco sobre isso, que é muito importante o sono, pegar a luz solar de manhã, principalmente, para dar uma ajustada nessa questão aí. Eu entendo que tem pilares, né, tem questões de trabalho envolvida nisso, tem pessoas que trabalham à noite, mas a gente acaba compensando em alguma outra parte da vida. Claro, às vezes a gente não faz tudo o que a gente quer, né, adultos não fazem tudo o que eles querem, mas a gente tem que fazer o que é necessário. Então, se às vezes a gente não pode ter um sono de maior qualidade, a gente tá tendo uma alimentação, a gente tá se cuidando em alguma outra área da vida, né, porque realmente, principalmente, para pessoas que têm alguma patologia, por exemplo, pessoas bipolares, o sono é muito importante, visto que ajusta e a pessoa fica bem menos apática, bem menos agressiva, tem um dia muito mais proveitoso e mais produtivo, assim sendo. E até em patologias aí de ordem psicológica, né, então é muito importante para o seu anabolismo, para o controle do cortisol. Bom, e a história principal aqui é a seguinte, quando eu conheci o Gerson Guimarães, que foi um dos maiores bodybuilders aqui da nossa geração, o Gerson, ele não tinha nenhum grande resultado expressivo, muito embora apresentasse no seu tipo físico uma probabilidade muito grande de se tornar um grande bodybuilder. Então, quando ele me procurou, fazendo aquilo que a psicóloga faz com tanto zelo, que é a anamnese, né, no qual você coleta dados, o que compõe uma anamnese normalmente, Andréia? A anamnese é uma ficha, digamos, principal que a gente está fazendo, por exemplo, no primeiro atendimento desse atleta, desse indivíduo que procura a terapia, por exemplo, é o primeiro subsídio, ferramenta que a gente utiliza para coletar os primeiros dados, né, do atleta ou indivíduo, né, é por ali que a gente tem, digamos, o norte, para poder dar seguimento ao protocolo, à demanda que esse paciente traz, por exemplo. Aí, claro, depois temos todo um raporte para poder estar seguindo isso. Bem, a anamnese é um instrumento fundamental, faz parte da avaliação física e você deve iniciar por ela, tá? Na própria anamnese, você já vai coletar se a pessoa dorme bem, se ela não dorme bem, se é uma pessoa estressada, se é uma pessoa taciturna. Então, você vai coletando. A Andréia é justamente especializada nisso, ela é pós-graduada nessa área, por isso que ela está aqui do meu lado e por isso que ela está desenvolvendo o início de um trabalho que, sem dúvida nenhuma, será um trabalho muito proveitoso para a nossa comunidade. Então, ao fazer essa anamnese com o Gerson, lá no início do milênio, eu verifiquei que ele dormia muito pouco, no máximo 5 horas por dia, trabalhava bastante. Daí, eu cheguei para o Gerson e perguntei, Gerson, você quer ser um grande bodybuilder? Eu falei, eu quero. Você quer se destacar? Ótimo. Então, eu usei a seguinte analogia, considerando que ele já era peão e montava em toro. Eu falei, Gerson, o bodybuilder é um boi em confinamento, ou seja, você tem que modificar os seus hábitos de sono. E ele passou, então, a dormir de 5 para 8 horas e ainda fazia um pequeno descanso, como recomendado por mim na época, por volta do meio-dia, na hora que ele criava uma soneca de uns 30 minutos. Perfeito, professor. Esse sono que a gente fala, que é um pequeno descanso ali do meio-dia, tem que ter um certo cuidado para não passar pelo... Eu sugiro uns 30 minutos. No máximo, né? No máximo 30 minutos, porque ele restaura muito. Tu acorda revigorado para continuar as tuas atividades. O Andréia, outro dia eu estava na estrada e a Franciele estava dormindo, e eu falei, nossa, comecei a pestanejar. Eu sempre faço isso, eu paro e dormi 15 minutos. Resetou a minha mente. É assim mesmo que funciona? Sim, é assim que funciona. É um reset, né? Porque tu não pode dar continuidade ao sono, porque provavelmente você vai entrar em sono profundo, e vai ser como se fosse o sono da noite. Então, assim, tu perde a qualidade, no caso, na noite. Então, seria só um ajustezinho. Olha a atenção. Um pequeno ajustezinho. É um NEP. Isso. É uma sonequinha, né? É uma sonequinha. Porque senão vai ser quase a mesma coisa que o sono da noite, daí desajusta tudo também. Então, é só um reajuste para tu acordar um pouco mais revigorado. Daí, adotou a medida, eu ajustei a dieta, o treino dele, que era um treino submáximo, eu o desafiei a treinar muito mais pesado, e, em um ano, Gerson Guimarães. Ele subiu no palco com 15 quilos a mais de massa muscular e saiu ganhando tudo. Apenas ficou duas vezes em segundo lugar no Mr. Universo, na Inglaterra, porque, ó, passaram a mão feia do Gerson, e quem ganhou, adivinha o quê? Foi um britânico todo torto. Aí, ele ficou puto da cara. O Gerson é uma pessoa de um temperamento forte, né? Muito embora, apesar disso, ele conseguiu controlar muito bem e, precisamente, a dieta, o sono, o treino dele e mais, as drogas, os ergogênicos. Pergunte ao Gerson, vai lá e pergunta para ele. Ele diminuiu pela metade, tá? Pela metade. Então, observe você. Um dos aspectos principais, Andréia, descanso, sono. O descanso, sono, alimentação, é todos os pilares que compõem. E eu entendo que, assim, aos poucos, a gente consegue fazendo ajustes e observar isso na prática. Fazer isso na prática dá certo. Dá certo. Então, por isso que eu digo, a gente aplica em nós mesmos, né? E na prática dá muito certo. Às vezes demora um pouquinho para ajustar, obviamente, né? Temos objetivos, algumas coisas que são empecilhos, mas, com o tempo, isso tudo se ajusta. Olha, quem está com dificuldade, os ajustes necessários da parte do sono, da parte comportamental, porque o que manda, meus amigos, é a cabeça. Se a cabeça está fragmentada, se ela não está focada, o que vai acontecer com você? Os seus resultados serão comprometidos. Para tal, recomendo fortemente que leia o livro Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente, ou então procure melhor ainda. Procure o auxílio de um terapeuta. A psicóloga Andréa Rigo, que aqui está comigo, ela também faz o atendimento online. Eu vou deixar aqui para vocês, caso você necessite, ou tenha um amigo seu que precise de um acompanhamento para que você possa reger melhor a sua dieta, o seu treino e a sua vida como um todo. Obrigado pela participação, Andréa. Obrigada, mestre. Obrigado a todos vocês.